Capítulo 50 Servo do Senhor, o trajado e socorrido Assim diz o Senhor, onde está o libero de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Por quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades foste vendidos e por vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu Tanto, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir Ou não há mais força em mim para livrar? Ah, eis que com a minha repreensão faço secar o mar e torno os rios em deserto Até que cheirem mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede Eu visto os céus de negridão e posloei um saco por sua cobertura O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer Se tempo, seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado Ele desperta-me, todas as manhãs desperta-me O ouvido para que ouça como aqueles que aprendem O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde Não me retiro para trás As minhas costas dou aos que me ferem E as minhas faces aos que me arrancam os cabelos Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem Porque o Senhor Jeová me ajuda pelo que me não confundo Por isso pus o meu rosto como um seixo E sei que não serei confundido Perto está o que me justifica Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente Quem é meu adversário? Chegues para mim Eis que o Senhor Jeová me ajuda Quem há que me condene? Eis que todos eles como vestido se envelhecerão E as traças os comerá Quem há entre vós que tema Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando anda em trevas e não tiver luz nenhuma Onde? Confie no nome do Senhor E firme-se sobre o Deus Eis todos vós que acendeis fogo E vós cingis com faíscas Andai entre as labaredas do vosso fogo E entre as faíscas que acendeste Isto vós vem da minha mão E em tormento jazereis Capítulo 51 De Isaías A restauração e salvação de Israel Ouve-me vós os que seguís a justiça Os que buscais ao Senhor Olhai para a rocha Donde foste cortados E para a caverna do poço Donde foste escavados Olhai para Abraão Vosso pai Para Sara Que vos deu a luz Porque sendo ele só eu O chamei E o abençoei E multipliquei Porque o Senhor Consolará Sião Consolará Todos os seus lugares Assolados E fará o seu deserto Como o Éden E a sua solidão Como o jardim do Senhor Gozo e alegria Se achará Nela Ação de graça E voz de melodia Atendei-me Povo meu E nação minha Inclinai Os ouvidos para mim Porque ele me ensairá Lei E o meu juízo Se estabelecerá Como luz Dos povos Perto está A minha justiça Vem saindo A minha salvação E os meus braços Julgarão os povos As ilhas Me aguardarão E no meu braço Esperarão Levantai os vossos olhos Para os céus E olhai para a terra De baixo Porque os céus Desaparecerão Como fumo E até se envelhecerá Como vestido E os seus moradores Morrerão Semelhantemente Mas a minha salvação Durará para sempre E a minha justiça Não será quebrantada Ouvime Vós Que conheceis A justiça Vós povo Em cujo coração Está a minha lei Não temais O próprio dos homens Nem vos torbei Pelas suas injúrias Porque a traça Os roerá Como a um vestido E o bicho Os comerá Como a lã Mas a minha justiça Durará para sempre E a minha salvação De geração Em geração Desperta Desperta Veste-te De força O braço O braço O braço do Senhor Desperta Como nos dias passados Como nas gerações Antigas Não és tu Aquele Que cortou Em pedaços A rabe E feriu O dragão Não és tu Aquele Que secou O mar E as águas Do grande abismo O que fez o caminho No fundo do mar Para que passasse Os remidos Assim voltarão Os resgatados Do Senhor E verão A Sião Com júbilo E perpétua alegria Haverá Sobre as suas cabeças Gozo e alegria Alcançarão A tristeza E o gemido Fugirão Eu Eu sou aquele Que vos Consola Quem pois és tu Para que temas O homem Que é mortal Ou o filho do homem Que se tornará Enfeno E te esquece Do Senhor Que te criou Que estendeu os céus E fundou a terra E temes continuamente Todo dia O furor Do angustiador Quando se prepara Para destruir Onde está O furor Do que te atribulava O exilado Cativo Depressa Será solto E não morrerá Na caverna E o seu pão Lhe não faltará Porque eu sou O Senhor Teu Deus Que vem do mar E bramam E bramem as tuas ondas O Senhor O Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos É o seu nome E ponho as minhas palavras Na tua boca E te cubro com a sombra Da minha mão Para plantar os céus E para afundar a terra E para dizer A cião Tu és o meu povo Desperta 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 Levanta-te Ó Jerusalém Que bebeste Da mão Do Senhor O cálice Do seu furor Bebeste E sorveste As fezes Do cálice Da vales Da vacilação De todos os filhos Que teve Nenhum Aqui Aqui Mansamente E de todos os filhos Que criou Nenhum Que a tome Pela mão Estas duas coisas Que aconteceram Quem terá compaixão De ti A assolação E o quebrantamento E a fome E a espada Como te consolarei Já os teus filhos Desmaiaram Jazem Na centrada De todos os caminhos Como o antílope Na rede Cheio estão Do furor Do Senhor E da repreensão Do teu Deus Pelo que Assim diz O teu Senhor Jeová Teu Deus Que preiterá A causa Do seu povo Diz que eu Tomo Da tua mão O cálice Da vacilação As fezes Do cálice Do meu furor Nunca mais Dele deverás Mas poluei Nas mãos Do que Te entristeceram Que dizem Da tua alma Abaixa-te Para que Passemos Sobre ti E tu Puseste As tuas costas Como chão E como caminho Aos viandantes Capítulo 52 Mais do que Então E a quem se manifestou Como um O castigo O castigo A ovelha muda Nunca fez Nunca fez injustiça Nem houve engano Na sua boca Todavia o Senhor Agradou O moê Fazendo-o Enfermar Quando a sua alma Se puser Por expiação Do pecado Verá a sua Verá a sua A sua posteridade Prolongará Os dias E o bom prazer Do Senhor Prosperará Na sua mão O trabalho Da sua alma Ele verá E ficará satisfeito Com o seu conhecimento O meu servo O justo Justificará A muitos Porque as iniquidades Deles Levará sobre si Pelo que Lhe darei A parte De muitos E com os poderosos Repartirá A ele Os despojos Porquanto Derramou A sua alma Na morte E foi contado Com os transgressores Mas ele Ele levou Sobre si O pecado De muitos E pelos transgressores Intercede Capítulo 54 Diz a Ias O progresso E a glória Da igreja Cantai alegremente O estéreo Que não deste A luz Exulta De prazer Com alegre canto E exclama Tu Que não Tiveste Dores De parto Porque mais São os filhos Da solitária Do que os Filhos da casada Diz o Senhor Amplia o lugar A tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendem Não usem peças Alonga as tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás Porque transbordarás A mão Direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirás nações E fará que Sejam habitadas As cidades assoladas Não temas Porque não serás Envergonhada E não te envergonhe Porque não serás Confundida Antes Esquecerás Da vergonha Da tua mocidade E não te lembrarás Mais do opróbio Da tua viúvez Porque o teu Criador É o teu Marido O Senhor Dos exércitos É o seu nome E o Senhor De Israel O Santo De Israel É o teu Redentor Ele será chamado Deus De toda a terra Porque o Senhor Te chamou Como a mulher Desamparada E triste De espírito Como a mulher Da mocidade Que é desprezada Diz o teu Deus Por um pequeno momento Te deixei Mas com grande misericórdia Te recolherei Em grande ira Escondi a minha mão A minha face De ti Por um momento Mas com benignidade Eterna Me compadecerei De ti Diz o Senhor O teu Redentor Porque isto Será para mim Como as águas De Noé Eu jurei Que as águas De Noé Não inundariam Mais a terra Assim jurei Que não mirarei Mais contra ti Nem te Reprenderei Porque as montanhas Se desviarão E os outeiros Tremerão Tremerão Mas a minha Benignidade Não se desviará De ti E o conceito Da minha paz Não mudará Diz o Senhor Que se compadecerá De ti Ó oprimida E a paz E a paz De teus filhos Será abundante Com justiça Serás Confirmada Estarás Longe Da opressão Porque já Não temerás E também Do espanto Porque não Chegará a ti Eis que Poderão vir Ajuntar-se Mas não será Por mim Quem se ajuntar Contra ti Cairá Por amor E ti Eis que Eu criei O ferreiro Que assobra As brasas No fogo Que produz A ferramenta Para a sua obra Também criei O assolador Para destruir Toda a ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu as condenarás Esta é a herança Do servo Do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Cinquenta e cinco Diz a Ias Todo o povo É convidado A procurar Salvação Ó vós Todos os que Têm de sede Vim das águas E os que Não têm de dinheiro Vim de comprar E comeis Sim vim de comprar E sem dinheiro E sem preço Vim e lei Porque gastai o dinheiro Naquilo que não é pão E o produto do vosso trabalho Naquilo que não pode satisfazer Ouvir-me atentamente Comei o que é bom E a vossa alma Se deleite com a gordura O que não é os vossos ouvidos E vim de amigo Ouvir e a vossa alma Viverá Porque convosco Farei um conceito Perpétuo Dando-vos As firmes Beneficências De Davi Eis que eu Dei como testemunha Aos povos Como príncipe E governador Dos povos Eis que Chamarás A uma nação Que não conheces E uma nação Que nunca te conheceu Correrá Para ti Por amor do Senhor Teu Deus Do Santo Israel Porque ele te glorificou Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixai o ímpio O seu caminho E o homem é maligno Os seus pensamentos E se converta ao Senhor Que se compadecerá dele Torne para O nosso Deus Porque grandioso É em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os vossos pensamentos Porque assim como desce A chuva E a neve dos céus E para lá não torna mais Não torna Mais rega a terra Que a faz produzir E brotar E da semente Ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra Que sai da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Antes fará o que Me abrace E prosperará naquilo Para que a enviei Porque com alegria Saireis E em paz Sereis guiados E os montes E os outeiros Exclamarão de prazer Perante a vossa face Todas as árvores Do campo Baterão as palmas Em lugar do espinheiro Crescerá a faia Em lugar da sarsa Crescerá a murda O que será Para o Senhor Por nome Por sinal eterno Que nunca se apagará Capítulo 59 De Isaías Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido Agravado Para não poder ouvir Mas as vossas iniquidades Fazem divisão Entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto De vós Para que vós não ouçam Porque as vossas mãos Estão contaminadas De sangue E os vossos dedos De iniquidade Os vossos lábios Falam falsamente A vossa língua Pronunciam perversamente Ninguém há que clame Pela justiça Nem ninguém Que compareça Em juízo E na verdade Confiam Na verdade E andam Falando mentiras Concebem o trabalho E produzem A iniquidade Chocam os ovos De basilisco E tecem Teias de aranha O que comer Dos ovos deles Morrerá E apertando Sai deles Uma ovíbora As suas Teias Não prestam Para vestido Nem se poderão Cobrir Com as suas obras As suas obras São obras De iniquidade E obras De violência Há nas suas mãos Seus pés Correm para o mal E se apressam Para derramar O seu sangue Inocente Seus pensamentos São pensamentos De iniquidade Destruição E quebrantamento Há nas suas estradas Não conhece Não conhece O caminho Da paz Nem há juízo Nos seus passos As suas veredas Tortuosas As fazem Para si mesmos Todo aquele Que andar por elas Não tem conhecimento De paz Capítulo 61 De Isaías A salvação É proclamada O Espírito Do Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar Boas novas Aos mansos E enviou-me A restaurar Os contidos De coração A proclamar Liberdade Aos cativos E a abertura De prisão Aos presos E a pregoar O ano aceitável Do Senhor E o dia Da vingança Do nosso Deus E a consolar Todos os tristes A ordenar A cerca Dos tristes E seão Que se lhe dê Ornamento Por cinza Óleo de gozo Por tristeza Vestido de louvor Por espírito Angustiado Afim de que Eles se chamem Álvares de justiça Plantação Do Senhor Para que ele Seja glorificado Edificarão Os lugares Antigamente Assolados Restaurarão Os deantes Destruídos E renovarão As cidades Assoladas Destruída De geração Em direção E haverá Estrangeiro Que apacentarão Os vossos Rebanhos E estranhos Serão Os vossos Lavradores E os vossos Vinheiros Mas vós Sereis Chamados Sacerdotes Do Senhor E vós Chamarão Ministro De nosso Deus Comereis Abundantes Das nações E na sua glória Vós gloriareis Por vossa Dupla Vergonha E afronta Exultarão Pela sua parte Pelo que Na sua terra Possuirão O dobro E terão Perpétua Alegria Porque eu O Senhor Amo O juízo Aborrei Sua iniquidade Dizarei Sua recompensa Em verdade E farei Um conceito Eterno Com eles E a sua Posteridade Será conhecida Entre as nações E os seus Descendentes No meio Dos povos Todos Quantos O virem Os conhecerão Como semente Bendita Do Senhor E gozejar Me hei Muito Do Senhor A minha alma Se alega No meu Deus Porque me vestiu De vestidos De salvação Me cobriu Com o manto De justiça Como um noivo Que se adorna Com atavios E como a noiva Que se enfeita Com as suas joias Porque como a terra Produz Os seus renovos E como o orto Faz Brotar O que nele Se semeia Assim o Senhor Jeová Para brotar Justiça E o louvor Para todas As nações De cento e cinco De Isaías Fui buscado Dos que não Perguntavam Por mim Fui achado Daqueles Que me não Buscavam A um povo Que se não Chamava Do meu nome Eu disse Eis-me aqui Estendi Minhas mãos Todo dia A um povo Rebelde Que caminha O caminho Que não é bom Após os seus pensamentos Povo que me irrita Diante da minha face De contínuo Sacrificando Em jardim Queimando incenso Sobre tijolos Assentando-se Junto às sepulturas E passando as noites Junto aos lugares Secretos Comendo carne De porco E caldo de coisas Abomináveis Nos seus Vassos Assim E dizem Retira-te E não te Chegues a mim Porque sou mais Santo do que Tu Estes são Um fumo No meu Nariz Um fogo Que arde Todo dia Eis que está Escrito diante De mim Não me calarei Mas eu pagarei Sim deitar Leis A recompensa No seu seio As vossas Iniquidades E juntamente As iniquidades De vossos pais Diz o senhor Que queimaram incenso Nos montes E me afrontaram Nos solteiros Pelo que lhe tornarei A medir As suas obras Antiga Do seu seio Assim diz o senhor Como Quando se acha Mostro Num cacho De uvas Dizem Não desperdices Pois a benção dele E assim farei Por amor De meus servos Para que Os não Destrua A todos Produzirei Descendência A Jacó E ajudar Um herdeiro Que possua Os meus montes E os meus eleitos Redarão A terra E os meus servos Habitarão ali E Sarão Servirá De curral De ovelhas E o vale De acó De acolheita De gados Para o meu Ovo Que me buscou Mas a vós Os que vos Apartais Do senhor Os que vos Esqueceis Do santo Meu santo Não monte Os que Preparais Uma mesa Para a fortuna E que misturais Vinho Para o destino Também vos Destinarei A espada Todos vós Encurvareis A matança Porquanto Chamei E não respondeste Falei E não ouviste Mas fizeste O que mal parece Aos meus olhos E escolheste-se Aquilo em que Não tinha prazer Pelo que assim Diz o senhor Jeová Eis que os meus Servos Comerão Mas vós Padecereis Fome Eis que os meus Servos beberão Mas vós Tereis Sede Eis que os meus Servos se alegrarão Mas vós Vos envergonhareis Eis que os meus Servos cantarão Por ter o seu Coração alegre Mas vós Gritareis Com tristeza De ânimo E oivareis Pelos vossos Quebrantamentos De espírito Capítulo 66 De Isaías A rejeição Final Dos rebeldes Assim diz o senhor O céu É o meu trono E até Os cabelos De meus pés E caso Me edificareis Vós Em que lugar Seria Do meu Descanso Porque a minha mão Feitou Estas coisas Todas estas coisas Foram feitas Diz o senhor Mas eis Para quem Olharei Para o pobre E abatido De espírito E que treme Da minha palavra Ouvi a palavra Dos senhores Que tremeis Da sua palavra Vossos irmãos Que vos aborrecem E que para longe Vos lançam Por amor Do seu nome Do meu nome Diz O senhor Seja glorificado Para que vejamos As vossas A vossa alegria Mas eles Serão confundidos Uma voz De grande rumor O virá Da cidade Uma voz Do templo A voz Do senhor Que dá o pago A seus inimigos Antes que estivesse De parto Deu a luz Antes que ele Viesse as dores Deu a luz Um filho Quem jamais Ouviu tal coisa Quem viu Coisas semelhantes Poderia fazer Nascer uma terra Num só dia Nasceria uma nação De uma só vez Mas se não esteve De parto E já deu a luz A seus filhos Abriria eu A madre E não geraria Diz o senhor Geraria eu E fecharia a madre Diz o teu Deus E gozejai-vos Com Jerusalém E alegrai-vos Por ela Vós Todos os que Amais Enchei-vos Por ela De alegria Todos os que Por ela Pranteaste Para que Mameis E vos Fartei Dos peitos Das suas Consolações Para que Surguei E vos Deleiteis Com o Resprendor Da sua Alegria Porque assim Diz o senhor Eis que Estendireis Sobre ela A paz Como um rio E a glória Das nações Como um ribeiro Que transborda Então Mamareis Ao colo Vós estarão E sobre os joelhos Vós afagarão Porque Com o fogo E com a sua espada Entrará o senhor Em juízo Com toda a carne E os mortos O senhor Serão multiplicados Os que se santificam E se purificam No jardim Uns Após outros Os que comem Carne De porco De abominação E o rato Juntamente Serão consumidos E o senhor Porque conheça As suas obras E o seu pensamento O tempo Vem que Ajuntarei Todas as nações E línguas E viverão E virão A minha glória Porque como Os céus Novos E a terra Nova Que hei de fazer Estarão diante Da minha face Diz o senhor Assim há de estar A vossa posteridade E o vosso nome Será que Desde uma lua nova Até a outra E desde um sábado Até o outro Virá toda a carne A adorar Perante mim Diz o senhor E sairão E verão Os corpos Mortos dos homens Que prevaricaram Contra mim Porque o seu bicho Nunca morrerá Nem o seu fogo Nem o seu fogo Se apagará E será um horror Para toda a carne Esta gravação Foi bem resumida Os capítulos estão Alguns deles Faltando versículos Mas lendo na comunhão Ouvindo na comunhão Também Teremos dela Um bom fruto Sabendo que o senhor É o nosso pastor E nada nos faltará Vaza Paulista 5 de julho De 2000 São Paulo Brasil Deus seja sempre louvado Amém